oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receita deliciosa para substituir o pão no café da manhã bati aqui os dois ovos agora eu vou colocar uma pitadinha de sal vou colocar duas xícaras de tapioca estou usando a hidratada vou colocar mais um aqui se vocês quiserem vocês pode estar usando polvilho no lugar tá tapioca tá agora eu vou colocar aqui 50 gramas de queijo parmesão ralado vou misturar tudo aqui misturei bem fica assim tá gente agora eu vou fazer o meu lanchinho gente eu vou fazer aqui na sanduicheira mas se vocês quiserem vocês pode estar fazendo na frigideira também tá eu tô untando aqui com manteiga e vou colocar aqui coloca com cuidado aos poucos tá para não derramar e agora eu vou fechar aqui já ficou prontinha olha só gente que delícia vou pegar aqui ó vou colocar aqui terminei de fazer todos olha só gente deram três olha só que delícia um delicioso gente muito gostoso bom demais mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo e aí e aí